Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Schauer, Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação. Aqui os últimos vídeos, Cone Sul e Nordeste, Centro e Centro do Brasil. Aqui faltou é Nordeste, só não, aqui só o Nordeste, aqui o Cone Sul, que é o Centro, o Sudeste e o Sul. Então esses dois aqui são de segunda-feira. Amanhã ou hoje é o estendido, Laninha é o Ninho, 15 dias, estendido, 15 dias e assim começa tudo de novo. E aqui os nossos canais parceiros, onde o pessoal também pode se inscrever e dar o like e compartilhar. Para o pessoal que quer nos ajudar, é só entrar na sua conta, entra lá no Ronaldo Coutinho no YouTube, vem aqui no Valeu ou aqui no Pix, que não está no nome da Neite. Um real para cima, uma vez por mês, está de bom tamanho e agradecemos bastante o pessoal que tem ajudado. que é a Segna com seu GPS Agrícola. Uma importante ferramenta do homem do campo, onde ele pode comprar com desconto, desde que avise que viu a propaganda no Canal do Tempo. Segna, catarinense e com atuação na América Latina. E agora, a propaganda. Você sabe por que o GPS Agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então, está esperando o quê? Adquira agora. Olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! E antes de começar, vamos aqui aos abraços, que são pouquinhos. Então, nós temos aqui o Elétric BR. Onde é que está aqui? Manda abraço para ele. Sou de Feira Nova, Pernambuco, onde mora também. Então, um abração para ele. José Oliveira Morim. Um abraço para Lagoa do Barro, Piauí, bem na divisa com Pernambuco e Bahia. Então, sinta-se abraçado. Isa 3L Gamer. Deve ser um canal. Manda um alô para mim em Caraúbas, Rio Grande do Norte. Assiste todos os vídeos. Obrigado. Ebert Renin. Deve ser assim. Depois ele me corrige. Manda um alô para Ebinho em Caricaicó, Rio Grande do Norte. Vamos dar aqui para ver se vem mais alguém. Um aqui doou pelo canal. Dois reais. Jardel Souza. Vamos ver se tem aqui. Florianópolis terá chuva. Hoje não. Amanhã pode ter. Londrina com chuva refrescando. Temperatura lá tem chuva. É só o Pedro Evaristo. Toda hora que está perguntando. Espera ali o vídeo da Laninha que ele lá vai responder. Manda um abraço para Haroldo do Açude, Cervalo, Ceará. Então, abraçado. Até hoje eu não sei o que é esse elefantinho. Ele está tirando sarro. É o Rio Grande do Norte. Parece um elefante. Tem um Pedro aqui que toda hora faz pergunta. Pedro, aqui não é um canal de perguntas e respostas. É um canal de prisão do tempo. Eu não gosto de raio, porque raio dá prejuízo. Não gosto de tempestade, porque dá prejuízo. Adoro uma trovada. Gosto do frio. Moro em São Joaquim. Se não deu para perceber, está no vídeo. Então, fique calmo. Pergunte coisas úteis. Não frivolidade. E deu. Vamos agora para o vídeo. Nós estamos aqui. Aqui nós estamos com o volume de chuva de 13 de fevereiro a 14 de março. Praticamente não teve quase nenhuma mudança significativa da rodada de sexta-feira passada. O pessoal sempre pergunta as cores. Esses tons de vermelho mais claro é chuva fraca. O tom de vermelho mais escuro para esses dois tons de marrom é chuva fraca, moderada. Esse marrom, para esse marrom mais claro aqui, esse creme, é chuva forte. E chuva mais forte nesses tons aqui, depois desse creme, nessa direção. E muito forte nesse tom lilás aqui. Dentro dessa área aqui, tu pode ter toroas d'águas bem violentos, com volumes de chuva até mais altos do que aqui. Mas aí é bem pontual. Na média, essa região, a chuva não é tão significativa. E na média, toda essa região aqui é uma chuva moderada, forte, pontualmente. E aqui, toda essa região aqui com chuva forte. Aí vem as anomalias. O que é anomalia? É o quanto ele vai ficar abaixo ou acima de uma média normal. O que é essa média? É uma média que a NOA estima, os modelos, eu acho que eles usam a normal de 91, 2020, alguma coisa assim. São os últimos 30 anos. Pode ser 81, 2010 ou 91, 2020. Alguma coisa assim em relação a essa média. Não é a média dessa semana, não é a média da semana que vem, não é a média do ano passado. É uma média de 30 anos. Por isso que tem aqui, você vê que aqui a anomalia está bem abaixo do normal, principalmente o vermelho, mas a chuva aqui é forte. Por quê? Porque a média é muito alta. Aqui está indicando chuvas aí de 200, 400 milímetros de chuva. E ainda assim está abaixo do normal. O que deveria ser? Talvez em torno de 500, 600. Aí seria a média normal. 400 milímetros, se for bem distribuído, é muito melhor até do que os próprios 600 que acabam trazendo mais transtorno. Mais ou menos nesse sentido. Então, você vê que chove bem aqui no Pará, na Foz do Amazonas, a metade norte do Maranhão, mesmo o sul do Maranhão, oeste da Bahia, boa parte do Piauí, todo o centro-oeste da Bahia e centro-norte de Minas tem uma chuva muito boa nesse período de 30 dias. Basicamente, aqui vai ser fevereiro, março. E aqui em Goiás também. Aí quando você chega na anomalia, você vem aqui. Você vê que essa região aqui, a mudança que eu vejo maior foi aqui. O centro-sul do Ceará, que ficou, do Maranhão, que ficou um pouco mais seco. Mesmo assim, o volume de chuva é bom. Se essa chuva não vier muito concentrada, não tem tanto problema. Como não está indicando períodos aí de 10 dias, 15 dias totalmente sem chuva, então, no final, vai ajudar mais do que atrapalhar. Para quem está colhendo ajuda, para quem ainda tem alguma coisa de pastagem, ou plantando alguma coisinha, ou tem cultura ainda atrasada, também vai ajudar. Então, nessa região em vermelho aqui, a chuva é abaixo do normal. Principalmente aqui no Tocantins. Você vê que aqui no norte, no Maranhão, o Piauí, praticamente todo o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Elefantinho, Paraíba, Pernambuco e quase que toda a Bahia, a chuva melhora. Começou já a melhorar já nessa segunda. Já apareceu algumas pancadas de chuva aqui, pontos bem isolados no extremo oeste da Bahia, alguma coisinha isolada aqui. No Ceará teve vários pontos com chuva. No Rio Grande do Norte também tem vários pontos de chuva, até mesmo na Paraíba e muito isoladamente Pernambuco. Como a gente havia dito, de 8 a 12 começaria e de 12 a 16 espalharia mais a chuva. Eu acredito que essa semana começa a seca e vai aumentando gradativamente até o final dela, a chuva se espalhando pela região. E nos próximos 30 dias a tendência é que boa parte do Nordeste fique acima do normal. Um pouco abaixo aqui no litoral, mas sem problema. E um pouco assim, talvez um probleminha maior aqui, nessa região aqui, em relação à pastagem. E aqui no Norte de Goiás também. O Centro-Norte de Minas começa a melhorar nessa semana, semana que vem. O Norte do Espírito Santo também. Quando a gente pega aqui, o pessoal, eu não falei da Paraíba, não falei de Pernambuco. Gente, está acima da média a chuva, então vai começar a melhorar nessas áreas. Não é um volume alto porque ainda não chove com força nessa época do ano. O começo da estação chuvosa sempre é um problema. Tem sempre irregularidade. Às vezes vem bonitinho, mas na maioria das vezes não. Chove um pouco antes, para, acaba pegando muita gente de calça curta, depois volta de novo. Por isso que lá no começo a gente falou, não plantem tudo de uma vez. Escalonem. Comecem a aprender a fazer isso. Não com um tempo muito grande, mas com um intervalo de 5, 10 dias, 15 dias no máximo, entre um plantio e outro. Se der, dividam em três. Por quê? Para evitar esse tipo de problema. Porque às vezes tu tens o quê? Tu começa, começou a chover cedo, tu não sabe se essa chuva vai se manter ou não. Se manter, tu consegue às vezes fazer duas safras. Mas se não mantém, tu perde só um ou dois plantios, mas tu garante o outro. Porque se tu planta tudo uma vez só e dá um problema de veranico aí de 15, 20, 25 dias, tu perde toda a safra. E dependendo da época que der, não dá para recuperar. É como aqui no sul em relação ao frio. Por exemplo, aqui na nossa região, se desse o veranico e começasse a chover agora no final de janeiro e início de fevereiro, não adianta plantar milho porque a geada vai comer lá na frente. Não adianta plantar feijão em algumas áreas da alta de Santa Catarina porque a geada pega no final de abril e início de maio. Vocês é a mesma coisa. Vocês não é o frio, é a falta de chuva. Então às vezes se plantar, dá um bem no meio, um veranico forte que tu perde tudo, tu não consegue recuperar. Por quê? Se tu plantar na hora, ela vem bem. Mas quando chegar na parte de enchimento de grão, para de chover, aí tu acaba perdendo tudo. É mais ou menos como se fosse o frio da gente. É algo parecido. Então tu vê que aqui, nessa parte aqui da Sealba, não tem muita chuva, mas é de normal acima da média. Pernambuco também, o sertão de Pernambuco, começa a melhorar a chuva agora nessa segunda quinzena e mês de março. Paraíba também, até o Cariri, o Rio Grande do Norte e mais ainda os outros estados. O oeste da Bahia, toda a Bahia como um todo, começa a melhorar aqui também. Não é de chover muito ainda nessa época do ano, mas tem alguma chuva. Quando pega o período todo, aqui ó, tu vê que toda essa faixa lilás aqui, desde o norte do Ceará, centro-norte do Piauí, centro-norte do Maranhão, toda essa área aqui, Pará e aqui da Tocantins, Mato Grosso, Goiás, toda essa região aqui tem um volume grande de chuva de hoje até o dia 30 de março. Aqui no Elefantim também a chuva melhora, no Ceará, no Piauí, começa a melhorar em todo o sertão e a Gréste, zona da mata e litoral do Pernambuco. Litoral onde ele não pode nem reclamar porque tem várias cidades aqui que já está bem acima da média com os eventos extremos de chuva. Na Paraíba, na Ceá, é a última região a melhorar. Aqui também vai ter uma boa quadra chuvosa ali a partir de março, abril, maio e até junho, quando começar bem o forte da chuva já no nosso inverno. Aqui vai começar a diminuir provavelmente de final de março, abril para frente. O pessoal de Irecê vai ter uma melhora na chuva agora em fevereiro e decorrer de março. Se for alguma cultivar que seja de ciclo bem curto, coisa de 60, 70 dias, dá para arriscar. É possível que ainda consiga fazer alguma safra. Não dá para garantir que lá por abril venha a ter alguma chuva ainda boa. Pode ser que uma ou outra chuva em abril ainda possa acontecer. Em março ainda vem. Em abril não dá para garantir. E aqui nessa área aqui a chuva depois vai aumentando à medida que for avançando para o meio do ano. Aqui uma parte exercita e desce, outra parte vem as zonas de leste, algumas frentes frias começam a avançar aqui pelo sul. É um verdadeiro miscelâneo de sistemas que provocam a chuva. Até o próprio Vecan, que tanto atrapalha quanto ajuda. Nos 46 dias, 13 a 30, tu vê que aqui tem uma chuva forte, mas é abaixo da média. Boa parte desse abaixo da média é agora em fevereiro, começo de março. Boa parte de março, quase todo o Nordeste fica acima da média. Até essa região aqui melhora. Boa parte dessa anomalia negativa é agora em fevereiro e comecinho de março. Tu vê que tirando o Maranhão, todos os estados do Nordeste vão ter uma situação muito boa na maior parte desse período. Principalmente final de fevereiro e o mês de março é que deve ser muito bom em toda a região, com chuvas acima do normal. Alguns vão dizer, mas diminuiu aqui. Diminuiu por quê? Porque a média aumenta um pouquinho e diminuiu essa relação, mas continua indicando um bom volume de chuva em toda essa região aqui do litoral. Tu vê que a área que chove pouco, uma chuva fraca, moderada, pega aqui o sertão da Lagoas, de Sergipe e esse cantinho aqui do extremo Nordeste da Bahia, o sul de Paulo Afonso. Toda essa região aqui pode ter chuvas abaixo do normal, pouca chuva, um volume não muito grande, mas acima da média, porque não é muito alta a média nessa época. Então tu vê que toda essa área do Nordeste chove bem e o centro-norte de Minas também. Aqui diminuiu a chuva, que já é normal que está chegando a estação seca, ela começa a vir por essa região, depois aumenta a chuva aqui e diminui nessa área e também no norte de Minas. Mas por enquanto está indicando uma quadra boa de chuva entre fevereiro, março, abril e maio nessa faixa aqui do Nordeste. Então aos pouquinhos a chuva está regularizando. Deve dar uma boa recarga nos açudes, pequenos e grandes, para que o ano que vem, quando chegar a 2023, 2024, é que nós vamos ter problema em relação à água. Então na parte aqui da temperatura nós temos o que? Abaixo do normal de 13 a 14, de fevereiro para março, de 27 de fevereiro, ou seja, o mês de março, um pouco mais abaixo do normal. Menos quente, aqui é menos quente, mas tu vê que está tirando aquela mancha branca que tem aqui e não coloca nada acima do normal, isso é um bom sinal. Na parte de Minas, áreas altas da Bahia e do Nordeste, já pode ter algum friozinho esporádico ali no final de meado, final de fevereiro, março para frente, uma ou outra frente fria, já consegue trazer um arzinho mais frio aqui para a parte sul do Nordeste. Não é muito comum, mas acontece. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar, dar um like e compartilhar os nossos canais e os nossos parceiros também. Amanhã voltamos aqui com a Laninha para todo mundo, da Climatera Ronaldo, Poutinho.